E vamos lá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje dia 6 de maio de 2024, eu estou recebendo aqui várias pessoas já perguntando por que os aplicativos do Bolsa Família não atualizaram ainda para o mês de maio. Rosana, o pagamento já vai ser liberado dia 17 e os aplicativos não atualizaram. Qual é a previsão de liberação dos aplicativos? Pessoal, eu já passei essa informação aqui para vocês, mas vou passar novamente porque são as informações que foram passadas pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Eu estou vendo pessoas falando que é dia 14, gente, nunca os aplicativos atualizaram mais do que o dia 12. Então essa possibilidade de ser atualizado somente dia 14 não existe, nem sei de onde tiraram essas informações. Segundo o governo federal, olha só, obrigado por aguardar, informamos que o seu benefício encontra-se como liberado. Isso indica que o benefício está disponível e a família poderá sacar a partir do dia 17 de maio de 2024, conforme o calendário de pagamento do programa Bolsa Família. Contudo, orientamos que a senhora retorne o contato a partir do dia 7 de maio, data do processamento do fechamento da folha de pagamento, para verificar se o benefício está disponível. Então, gente, os aplicativos começam o processo de atualização a partir do dia 7 ao dia 10, tá? Então essa aqui é a previsão de fechamento da folha de pagamento que foi passada pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social através do WhatsApp, que é o Disque Social. Inclusive, eu vou deixar aqui no campo dos comentários também, para que você possa entrar em contato com eles, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários, que é muito importante. Se inscrevam no canal. Até a próxima e fiquem com Deus.